Caminhar faz parte da rotina do Iago, mas não por opção. Morador da localidade de Ponta da Lama, em Campos, o jeito que ele encontrou para enfrentar os problemas no transporte público foi andar a pé. A qualidade de vida acaba impactando de uma forma muito ruim para nós que somos moradores do interior. Até mesmo para os idosos, porque a comunidade devida não ter ônibus, as pessoas precisam buscar os ônibus de dores, descer na RJ e andar aproximadamente 2 quilômetros. Então, alguns desses idosos esperam o próximo ônibus para conseguir chegar até suas casas. Por causa das dificuldades no transporte, o Iago perdeu até uma oportunidade de emprego. Tive a oportunidade de trabalhar no shopping, porém não consegui essa oportunidade porque não tinha comoção para poder me deslocar para minha casa. Porque o último ônibus que tinha é o de 6,5 de Ponta da Lama. Então, eles não aceitaram. Porque o próximo ônibus que tem, o último, é o de Pernambuco. Então, a gente tem que descer na BR e ir andando até dentro de Ponta da Lama. Então, como nós estamos vivendo hoje uma parte de violência, isso também acaba impactando com o nosso transporte. A realidade do Iago é a mesma de moradores de outros bairros de Campos. Na linha Traversão Centro, as pessoas trafegam em pé dentro das vãs. Em Goitacazes, a situação não é diferente. Moça com criança no colo, ninguém quis dar lugar à moça. É um absurdo isso aqui em Goitacazes. No Parque Esplanada, quem não se imprensa no ônibus fica para trás. Segundo dados da Prefeitura de Campos, o município é atendido por uma frota de 255 vãs e cerca de 125 ônibus. Mesmo com essa quantidade de veículos à disposição, o sistema de transporte público não consegue atender a demanda da população no tempo adequado. Nós que usamos o transporte público temos que ficar uma hora, uma hora e meia esperando o ônibus, tanto no centro quanto nos bairros. Está péssimo a locomoção para ir trabalhar. Se quiser trabalhar e tem que pegar um Uber, tem que se virar de alguma maneira, porque não tem ônibus, senão não chega no trabalho, a situação está precária. Um novo plano de mobilidade urbana está sendo desenvolvido pela Prefeitura, que inclui a construção de novos terminais. Mas até lá, este arquiteto e urbanista explica que os recursos atuais podem ao menos amenizar a situação. A solução para agora seria uma melhoria na frota, um aumento de frota talvez, algum acordo com as empresas, porque a gente sabe que no futuro vão existir os terminais de integração. O terminal de integração facilita toda a parte de mobilidade urbana, vai ser muito mais eficiente. Enquanto não tem isso, a população precisa de transporte de qualidade. Às vezes o problema que a gente tem no transporte em campos é a quantidade de frota para a quantidade de usuários. Então, se você tem um ônibus muito lotado, você precisa ter dois carros, você precisa ter dois ônibus fazendo aquele mesmo trajeto. E isso é um estudo que a Prefeitura vai conseguir fazer se ela conseguir pegar os dados das empresas. Pegou o dado do GPS da empresa, você consegue calcular a quantidade de pessoas que tem, se tem ônibus andando vazio. Ao mesmo tempo que a gente vê um ônibus muito lotado em um lugar, a gente vê um ônibus muito vazio em outro lugar. Por que não colocar esse muito vazio para onde está muito cheio e que precisa mais daquele carro do que onde está mais vazio? Isso é uma questão de estudo. Obrigado. 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 Obrigado.